Olha só quem tá de volta pras grades e não estamos falando de amor fora das grades, mas sim de avós de primeira viagem Anthony, ex da Ryla, voltou pro xadrez na Flórida, ele foi fechado no dia 22 de maio depois de supostamente esfaquear várias vezes o namorado da mãe Anthony, nesse momento, ele tá sob custódia numa carceragem lá da Flórida mesmo, né? o jovem de 22 anos, enfrenta acusações de lesão corporal grave, com uso de arma letal e de resistir à prisão sem violência ele vai pra uma audiência no dia 5 de julho mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram, arroba Ynewsoficial e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas segundo o boletim de ocorrência, Anthony tava na casa da mãe quando ele começou a discutir com o namorado dela os dois começaram a bater boca, porque o namorado ficou incomodado com o Anthony andando pela casa com uma faca na mão tudo isso supostamente a Rebeca, que é mãe do Anthony ela disse pra polícia que ela tava em outro cômodo da casa mas disse ter ouvido sim o namorado dizer, abre aspas por que que você tá andando por aí com uma faca na mão, fecha aspas nisso o Anthony teria respondido, abre aspas, é pra me proteger e aí a Rebeca também disse que o bate-boca se transformou numa briga de verdade foi pros finalmentes e aí o Anthony golpeou o namorado dela várias vezes com essa faca aí a polícia depois chegou a conversar com o namorado da Rebeca no hospital e pegou o depoimento dele também o nome do rapaz não aparece no relatório provavelmente pra poder preservar a identidade da vítima mas segundo o boletim de ocorrência ele relatou o seguinte, abre aspas o namorado da Rebeca estava assistindo a um jogo de basquete quando Anthony chegou na residência eles se envolveram numa briga verbal sobre Anthony estar andando pela casa segurando uma faca enquanto havia crianças lá dentro Anthony então esfaqueou o namorado nas costas que sentiu algo quente na região o namorado de Rebeca então foi esfaqueado várias vezes tendo perfurações no peito e também nas costas ele foi até a garagem onde as filhas da namorada da Rebeca estavam arrumando o cabelo e elas observaram que ele estava sangrando as duas garotas imediatamente prestaram socorro fecha aspas ainda de acordo com o boletim as irmãs do Anthony elas pegaram uma camisa branca pra poder fazer pressão sobre os ferimentos ali do namorado da mãe né e o Anthony foi visto deixando a residência pela porta dos fundos porta essa que é conectada ao quarto dele os policiais eles deram outros detalhes também bem perturbadores dessa cena abre aspas na chegada dos policiais à residência o namorado de Rebeca foi visto segurando cobertores e toalhas contra o seu peito e tronco havia uma quantidade significativa de sangue nas roupas que ele estava usando né os cobertores e toalhas que ele segurava também estavam cobertos de sangue também havia uma boa quantidade né quantidade significativa de sangue pingando das costas do namorado fecha aspas mais tarde a polícia acabou encontrando o Anthony ali nas proximidades né e disse o seguinte abre aspas após ter sido abordado pelo policial Parrish Anthony começou a correr pela calçada numa tentativa de fugir da polícia Anthony foi rapidamente capturado e colocado no banco de trás da viatura fecha aspas a Ryla chegou a responder a prisão do Anthony né ela comentou numa postagem sobre a notícia da prisão dele com o seguinte comentário né abre aspas a família dele me pressionou por eu não deixar ele conviver com a Malaya e eu não digo mais nada ele é maluco a minha filha não convive com ele há anos espero que a mãe dele se sinta estúpida agora fecha aspas a prisão do Anthony no mês passado é só mais uma aí numa longa lista de problemas com a lei que ele tem né em outubro de 2019 ele foi preso por violência doméstica e depois né de uma briga com a Ryla depois em fevereiro de 2021 ele foi preso de novo depois de roubar o celular da mãe e atirar o celular contra a casa do antigo padrasto ele foi indiciado por atirar contra uma propriedade ocupada e exibição também imprópria de uma arma perigosa ou arma de fogo essas acusações elas foram retiradas porque o promotor do caso acabou decidindo não prosseguir no fim daquele mesmo ano ele também foi acusado de brigar com um homem na casa da avó dele essa acusação também acabou sendo retirada em outro evento né porque a lista é longa envolvendo uma faca o Anthony foi acusado de lesão corporal grave ele acabou puxando uma faca para uma mulher né porque ele disse que ele não gostava do cara com quem a mulher estava ali na companhia né ele tem uma coisa inclusive com o namorado dos outros que só Deus não vai entender o advogado do Anthony encaminhou uma petição para poder determinar se o rapaz era mentalmente capaz de ir a um julgamento ou não o médico acabou determinando também que ele não era capaz de ser julgado e que ele se encaixava no critério para uma internação compulsória no hospital psiquiátrico coisa que ele realmente foi né ele foi encaminhado mesmo para um hospital psiquiátrico para poder receber um tratamento aí em novembro de 2022 ele foi considerado apto para ir a julgamento e ele mudou a sua declaração também em relação às acusações e se declarou culpado o Anthony foi sentenciado a passar 11 meses de prisão e depois da liberdade ele acabou sendo preso de novo né porque ele tentou tirar a tornozeleira eletrônica e também porque tentou fugir da polícia né ele não conseguiu arrancar a tornozeleira e foi encontrado obviamente porque tem GPS né numa escola ali por perto o Anthony foi acusado de crime por tentar adulterar o dispositivo né de monitoramento e também por contravenção por resistir à prisão sem recorrer à violência esse caso aí ele foi colocado em suspensão né depois que o Anthony foi considerado mentalmente incapaz para ir a julgamento e depois que tudo isso mudou ele não contestou mais as acusações e se declarou culpado então a sentença foi adicionada aí aos 11 meses que ele já tinha que cumprir quem imaginava né menina que ele daria tanto trabalho assim na época do programa é porque ele não parecia né ele parecia ser bem pamonha lá na época enfim mas é um ótimo candidato quem sabe há amor fora das grades né mas eu quero saber de você o que você acha de Anthony depois disso tudo além de um completo desequilibrado né deixa a sua opinião aí nos comentários será que o Ryla está certo de afastar a filha de um cidadão desse né enfim antes de sair deixe também o seu like inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados um beijo um queijo e até a próxima